Bom dia, seja muito bem-vindo a TV UP. Estamos nesta manhã de quinta-feira, diretamente do 14º Batalhão da Polícia Militar, com as ocorrências policiais. Duas foram registradas aqui na área do 14º Batalhão. Nove horas e doze minutos, a primeira delas, resistência, desobediência. Uma ligação anônima para a guarnição aqui da Polícia Militar, dizendo que dois indivíduos estavam andando em determinado setor da cidade. Um desses moradores percebeu que um desses, que é citado na ocorrência policial, estava com um volume na altura da cintura, acreditando ser uma arma de fogo. A polícia deslocou até o local. Eles perceberam a presença da viatura, tentaram fugir, pulando muros, residências e, desta forma, saíram em outro local. A polícia continuou a perseguição quando eles entraram em outro local. Uma cerca de arame, tela. Desta forma, então, novamente foi feito o procedimento de abordagem, agora conseguindo ter o contato com esses dois suspeitos. Um deles foi trazido para a presença da polícia e um outro conseguiu fugir. Esse que foi trazido para a presença da autoridade, disse que um outro teria vindo de Gaúcha do Norte, aqui para o município de Carona. Um desses ficou na presença da autoridade, assinou um termo e, seguidamente, restou à autoridade do município decidir pela situação de tal indivíduo. A segunda ocorrência registrada aqui na área do 14º Batalhão da Polícia Militar, ela diz respeito a um acidente de trânsito. O motorista de um veículo Gol estava pela Avenida Cuiabá, quando foi fazer a conversão pela São Paulo. Bateu na parte traseira de uma motocicleta, a condutora de uma bis. Diante da situação, tal motorista prestou o socorro à condutora e, dizendo-se, na ocorrência, tratar-se. As vítimas foram socorridas em um primeiro momento por tal condutor, que acionou o SAMU e a guarnição urbana do município. Desta forma, o SAMU prestou o primeiro atendimento, orientando essas vítimas. Então, teve escoriações, não teve quebraduras. Desta forma, a ocorrência policial, as vítimas receberam o atendimento por parte do SAMU. Depois, foram liberados os veículos do local. Foram as duas ocorrências checadas aqui na área do 14º Batalhão da Polícia Militar. Teve UP contando com o apoio de Panevita, Bagueteria, Primatec, Cometa Peças Agrícolas, Marmitaria Empório Grils, Sonata Musical, a ProSoja, Liris Hotel, Academia Boston Fitness, Lava Jato do Joãozinho e Restaurante Fênix. Ocorrências policiais na tela da TV UP, feita para você.